Em meio a denúncias de desvio de recursos públicos, o governo promoveu um seminário em Brasília para discutir as relações entre governo e organizações não governamentais. A ideia é criar um marco regulatório para garantir maior credibilidade e um ambiente mais seguro para as organizações. A proposta deve ser concluída em 90 dias. A ideia do encontro é propor um novo conjunto de normas que crie um ambiente mais seguro para as organizações e que estabeleça uma relação de confiança entre governo e sociedade civil. Para as ONGs, o marco regulatório a ser elaborado, além de possibilitar o engajamento do cidadão, vai acabar com a insegurança jurídica que rege hoje essas organizações. A gente tem aí centenas de milhares de organizações que são reconhecidas internacionalmente, inclusive, ou são reconhecidas nos seus locais. E é isso que a gente não pode deixar, que alguns problemas que acontecem na gestão, com um número reduzido de entidades, acabe, vamos dizer, criando essa impressão para a sociedade de que todos são bandidos. As recentes denúncias envolvendo ONGs no desvio do dinheiro público aceleraram a discussão sobre a necessidade do marco regulatório. Para o governo, a ideia não é criminalizar e generalizar a atuação das organizações não governamentais, e sim permitir maior transparência na prestação de contas. De maneira alguma, o governo quer se inscrever nessa política de criminalização das entidades sérias. O governo quer combater aquelas formas de apropriação das entidades sérias por pessoas inidôneas que tentaram e que usaram o recurso público indevidamente. Nós estamos com uma postura positiva de valorizar, e eu tenho certeza, que ao longo do governo da presidenta Dilma, nós teremos, mais do que nunca no passado, uma relação clara, uma relação democrática, onde o recurso público é fiscalizado, é respeitado, mas, ao mesmo tempo, haja um grande estímulo à generosidade e à ação dessas organizações. Porque, eu repito, sem elas, nós não cumpriremos a nossa meta de construir, de fato, uma nação digna, uma nação democrática.